Vem amor Que a hora é essa Vê se entende A minha pressa Não me diz Que eu estou Errado Eu tô seco Eu tô Molhado Deixa as contas Que no fim As contas O que interessa Pra nós É Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Larga Larga logo Desse espelho Não reparou Não reparou Que eu estou até Vermelho Tá ficando Tarde No meu Entredor Logo Logo o sono Vai Te Deixa as contas Que no fim Das contas O que interessa O que interessa Pra nós É Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada De virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada É com você, São Paulo, agora! Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada Fazer amor de madrugada Amor com jeito de virada